Na aula passada, pedimos para vocês conexão e graduação. Já nessa aula, vamos trabalhar algumas técnicas com tesoura. Usar um pouco de água. Algumas características principais do pompador, tem como o topete maior e a parte de trás menor, fazendo um declive. Na tesoura, começaremos fazendo uma mecha guia, dividindo o cabelo como se fosse um corte planejado. Pegando a parte da frente, daremos a altura máxima, puxando no ângulo de 90 graus reto, tirando somente as pontas. Esse é o ângulo de 90 graus. Nesse sentido reto, vamos trazer por todo o segmento da cabeça. Pego metade da mecha que acabei de fazer e metade da próxima mecha para ter uma base. Enfrenta a mecha guia. Vamos separar uma mecha Na parte de trás Pra gente fazer a conexão Na parte da frente Separar somente o topete Aliarmos eles junto com o ângulo de 90 graus Na lateral O caimento No sentido núcleo A base nós já temos Porque fizemos a mecha guia Agora é somente acompanhar Agora é somente Amém. 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 Já com o cabelo seco, agora a gente vai indo no mesmo sentido procurando só algumas pontas irregulares. E essa foi a nossa aula sobre tesouro. No próximo vídeo falaremos sobre pezinho e finalização. Tchau.